Governador, a questão política nesse momento é de eleição arapiraca, a definição, Luciano ou Ricardo? Os dois contam comigo, eles vão definir no momento apropriado qual será o nosso candidato do MDB na cidade, mas eu não tenho dúvida que isso aí é feito, eu estou como um lateral direito que cruza na área, quem pegar, pega de primeiro e faz o gol.